Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Hoje, na live, estaremos aqui com o psicanalista e psicoembriólogo Nelson. Oi, Nelson. Tudo bom? Seja bem-vindo. Tudo bem? Obrigado. Estou te apresentando ainda que você estava chegando, mas tudo bem. Depois passo a palavra para você, mas eu gostaria de agradecer e dizer que hoje você vai estar aproveitando o mês de agosto. Parece que essa semana o nosso colega Valmir já trouxe a questão do pai e hoje você vai trazer um olhar um pouco mais sobre a ótica da psicoembriologia sistêmica, o que é essa função paterna, é a mesma coisa que ser pai, como que é. Então, seja bem-vindo, Nelson. Eu vou estar aqui mediando para você, trazendo as perguntas que forem surgindo, para a gente ir interagindo com o pessoal, tá bom? Tá ótimo. Então, entrego para você. Apega aí e comece. Boa noite. Você me ouve bem? Sim, sim, sim. Ok. É uma graça satisfação estar aqui. Nós vamos dar um enfoque de psicoembriologia sistêmica para o assunto do pai, para a colocação do pai na família. Então, eu quero antes falar sobre a própria psicoembriologia sistêmica. O BCP, Instituto Brasileiro de Ciências e Psicanálise, ele oferece um curso de formação em psicoembriologia sistêmica e, antes que alguém pergunte, na psicoembriologia sistêmica, ela é uma área de conhecimento, na minha opinião, que agrega conhecimentos de ferramentas de psicanálise, de embriologia, de neurociências e do que mais for necessário, ao longo das nossas descobertas aí, para tratar daquele ser desde o começo da sua formação. Desde que a embrião, passando para o afeto, depois, indo lá para o mundo aéreo, quando a gente chama que a mãe dá a luz, a criança. Eu vou passar por esses... Por essa estrada tão linda, né? É, que nós todos passamos, por isso nós estamos aqui, né? Somos filhos de mulher, como falam textos antigos. A psicoembriologia sistêmica nasceu do trabalho do psicanalista professor Wilson Ribeiro. Tem um livro dele que dá para comprar na Amazon, ou talvez até em Cebo, que, na minha opinião, ele resume o que seria fazer essa atuação da vida, como é que eu posso dizer, a vida antes do nascimento. Ah, mas como que tem vida antes do nascimento? Tem a concepção, tem a formação fetal, embrionária, perdão, depois fetal e depois a luz. Depois que a mãe dá a luz, a criança conta entre os nascidos e os vivos pelo nosso código civil, pela nossa lei. No entanto, para nós, na psicoembriologia sistêmica, é lá desde o comecinho que a gente começa a trabalhar as conexões. E eu quero falar sobre isso. O que são essas conexões? Conexões positivas, né? Vamos deixar bem claro. Conexões que vão fazer bem para aquele ser. O trabalho do professor Wilson, inspirado no próprio parto dele, segundo ele conta, que foi um parto sofrido, a mãe teve que sofrer para ter, né? O menino. Ele se inspirou nisso para desenvolver métodos e técnicas para que o parto não fosse tão dolorido. Se possível, fosse até mesmo uma experiência bastante significativa, importante e legal para a mãe, para a própria mãe. Com base nisso e trabalhando com muitas, muitas gestantes, o professor Wilson foi desenvolvendo e levando os seus alunos técnicas e práticas para ir trabalhando a gravidez. E aí nasceu a psicoembriologia sistêmica. Aqui no IBCT, nós oferecemos três tipos de abordagem para a psicologia, desculpe, para a psicoembriologia sistêmica. Antes, antes, quando decide ter um filho, preparo, cuidado se deve ter, especialmente na responsabilização, né? Como é que vai ser feito esse trabalho de trazer esse novo ser para o mundo. Durante a gravidez, quando a gente trabalha a gestante, em grupo, em grupo individualmente. E depois, quando o bebê nasce, quando ele vem para o que nós chamamos carinhosamente aí de mundo aéreo, né? Sai daquele conforto, daquele pentinho da barriga da mamãe e vem aqui para o mundo aéreo, no seu primeiro nascimento, né? No seu primeiro desafio, que é respirar e vir aqui para o mundo aéreo, onde ele vai ser bem formado, bem educado e bem conectado com os pais, com cuidadores, esse bebê vai deslanchar, vai ter uma vida com muito menos traumas, com muito menos problemas relativos, pelo menos, a essa etapa da vida, que a gente pode ajudar e cobrir. Essa cobertura, esse tratamento, ele vai ali até os 3 anos de idade, mas isso varia, porque aí a pessoa formada aqui no PCT, o psicoembreólogo, a psicoembreóloga sistêmica, vai analisar até quando precisa fazer esse acompanhamento pela psicoembreologia. Como nós também somos um centro de psicanálise, existe muita gente que pergunta, mas não pode fazer psicanálise da grávida? Não, não pode. Então, o trabalho é com o psicoembreólogo. Outra pergunta que eu, pelo menos, já ouvi, é, precisa ser psicanalista para ser psicoembreóloga sistêmica, ou psicoembreóloga sistêmica? Não, não precisa. No curso de, é dividido em dois módulos, cinco meses, cada um, nesse curso é dada informação suficiente na área de psicanálise para entender por que a gente age assim, por que a gente age assim, por que as dinâmicas são como são, e aí, você tem alguma pergunta aí, professora? Já? Não, eu já fiz dúvida. Não, eu vou, eu tô aqui olhando e eu vou te transmitindo, fica tranquilo, até mesmo a hora que eu também tiver com uma, eu já te mando. Tá bom. Bom, então agora vamos para o pai, né? Sim. Pai, a função paterna, faz essa parada. O bebê humano, ele completa a formação dele quando sai da barriga. Essa é uma escolha evolutiva nossa, lá do Homo Sapiens. Então, a criança, a mãe dá à luz a uma criança que precisa ainda de muito cuidado, de muita, muita, muita atenção. A gente nasce, né? Nessa condição, né? De dependência, né? Se não receber cuidados, não vai. Não vai. Isso é uma característica nossa, que a gente leva para toda a nossa vida. É necessário que a gente receba um cuidado intenso para poder seguir adiante fisiologicamente, no mínimo. E esse cuidado, ele normalmente, né? Usualmente, nossa cultura é dado por aquela que gerou, pela mãe. Não é sempre, a gente sabe disso. Mas a gente tenta trabalhar para que aquela que gestou possa cuidar, principalmente dar o leite. É extremamente importante para o começo da vida daquele bebezinho, né? Vai adquirir ali as defesas necessárias, vai se alimentar e vamos chegar no pai. Pera lá. Ah, o bebê com a mãe, no começo, desde que começa lá a vida embrionária, né? De oito semanas, até oito semanas, vai se tornando um com a mamãe. É um corpo só. Nós temos mais do que suficiências? Tem uma pergunta que está entrando aqui, professor? Tem. O K. do Arruda. Boa noite. Com relação ao termo sistêmico, que área está ligada? Psicologia sistêmica ou da constelação? É que agora, né, vem com o termo sistêmico é algo, mas a constelação está sempre em voga, né? É, está sempre em voga. A constelação, né, que é o sistema familiar, como fala da constelação, é a mesma palavra, mas com outro significado, né? Sistêmico de um sistema, né, Nelson? Familiar. Familiar. Não que a gente ignore isso na psicoembiologia sistêmica. Logo mais que eu vou falar, a função paterna, a gente espera que ela passe para aquela criança em formação, a história da família, onde é que ela está inserida, né? Ela não está solta no mundo, né? Ela tem uma família. A psicologia sistêmica eu desconheço, mas não é a psicoembiologia sistêmica. Nós fazemos questão de usar a palavra sistêmica para diferenciar de outras formações de psicoembiologia. Esse é o nosso principal objetivo. A gente trata a família como um sistema vivo, então é um termo que nós entendemos e desenvolvemos no nosso curso. As áreas que a gente integra, os exercícios que nós fazemos, eles são próprios do nosso método de trabalho. O curso dado, as fases do curso, e então encontramos uma maneira de diferenciar. Espero ter respondido a sua pergunta. Ô Nelson, como tem algumas perguntas, né, que estão falando se pode fazer o curso, se não pode, eu acho que você poderia seguir e no final, de repente, falar um pouco do que é essa formação, né? Tá bom. Falar dessa questão da função paterna, de como, né, e aí depois fala como que é estruturada a formação, né? Não precisa ser psicanalista para ser psicoembiólogo, esses esclarecimentos, eu acho que vão fazer bastante sentido. Antes de chegar lá, não, não precisa de nenhuma formação prévia. Eu sou psicoembiólogo, o professor Tereza também é psicoembiólogo, vários de nossas colegas são. Tudo bem, eu estava fazendo psicanálise e me interessei por psicoembiologia, mas é um interesse específico, é próprio, não tem pré-requisito. Além, evidentemente, da boa vontade, da vontade de trabalhar, como nós falamos, em favor da vida, dessa vida que começa, que nasce e que tem métodos e técnicas para ajudar no seu plano de desenvolvimento. O papel do pai, na função paterna. Vou falar nas três etapas, antes de construir família, enquanto a mulher está grávida e depois. Nós temos plena consciência de que há muitas outras formas de relações, há muita violência no mundo, há muita família incompleta. Nós não somos nem um pouco alheios a isso. Mas, enquanto a pessoa está disponível para nós, está grávida, tendo ou não um companheiro ou alguém que dê suporte, a gente vai ajudá-la nesse desenvolvimento. O ideal seria ter um casal que quisesse ter o filho e já poder se preparar, usando nossas informações, usando nossa orientação. Depois, vem a concepção, vem a gravidez. E aí, a gente começa o exercício de conexão de quem vai exercer a função paterna diante daquele embriãozinho, que depois vai virar um feto, que vai supostamente ficar entre oito meses e meio, nove meses dentro da barriga da mamãe. Vai ser alimentado, vai estar quentinho, vai estar bom, mas podem acontecer situações traumáticas, porque a mamãe, o papai, o casal, ou só a mamãe, muitas vezes, está no mundo, né? Estão no mundo e o mundo apresenta um monte de desafios, agressões, brigas, dificuldades. E nós trabalhamos com o fato de que o feto lá dentro sente tudo, que a mamãe sente. É transmitido para ele. E se for algo que vá, da nossa maneira de dizer, que vá causar trauma, para você ver o que seria causar trauma, né? Tomando de maneira bem simples, bem prática, tudo que ele considere ameaça. Mas ele não tem linguagem, ele não... Não é necessário isso, né, pessoas? Qualquer animal sabe o que é uma ameaça para ele e tem maneiras de reagir a isso. É emocional. É um mundo emocional que nós também compartilhamos, mesmo não tendo linguagem. Esses traumas, essas ameaças, podem desencadear, na nossa maneira de ver, defesas precoces, que podem atrapalhar bastante. O pleno desenvolvimento do que vai ser essa criança. Nossa principal arma é criar conexões entre os adultos, que já estão aqui no mundo aéreo, a mamãe, principalmente, e quem for fazer a função paterna. Eu vou chamar de papai, mas eu sei que tem várias funções hoje no mundo. Vários papéis diferentes, mas que vão calhar um conjunto. que vai assumir, vai se responsabilizar, junto com a mamãe, ou vai ser ela sozinha, vai se responsabilizar por cuidar dessa criança quando ela vier aqui para o mundo aéreo. A conexão é feita pelo falar. Ah, mas ele não entende. Como é que ele vai entender uma linguagem? O falar humano, o nosso falar, ele é carregado de emoção, é carregado de sentimento. Para quem ainda não teve essa oportunidade incrível de conversar com uma barriga, ou a própria mãe conversando com uma barriga, é sensacional a reação. E conforme vai amadurecendo ali o feto, a comunicação pode se tornar até um pouco sofisticada. E é o que nós vemos nas nossas práticas. Essa é uma conexão que começa a se criar desde cedo. O feto vai reconhecer, quando estiver aqui, no mundo aéreo, como um bebezinho, vai reconhecer a voz do papai, ou de quem falou com ele, pode ser com outra pessoa, mas falou com carinho, falou afiançando do que vai recebê-lo. Por que isso é importante para nós? Porque o paciente da psicomediologia sistêmica é o bebê. É o embrião, o feto do bebê. É dele que nós estamos tratando. É sobre ele que nós queremos que traumas e dificuldades sejam amenizados. E são amenizados pela fala, por exercícios que nós praticamos com as gestantes. E eu não vou entrar no método dos exercícios aqui, porque é uma palestra informativa. Sim. Mas existem muitas práticas que no curso, nós vamos falar no final, podem ser realizadas com a mamãe, com a mamãe grávida, né? E com o papai também. Havendo também, como já disse, as sessões de orientação. Meditação com relação a como cuidar desse futuro bebê, como se portar no momento do parto, para tentar fazer que seja algo bastante tranquilo. E é claro que na interação com a gestante e ou com o companheiro ou companheira dessa gestante, é claro que nós vamos observar também dificuldades que estão mais latentes e possam ser trabalhadas em sessões individuais. Essa voz do pai, eu já tive a oportunidade de falar com os filhos saindo da batalha, né? Essa voz do pai é reconhecida imediatamente. É incrível. Reconhecida imediatamente. E tanto quanto nós entendemos que é a função paterna, essa voz do pai, essa referência de ir para o mundo, que é muito importante para a criança. É extremamente importante para a criança. Ela vai usar essa referência para buscar apoio nas suas necessidades de ir para o mundo. Ah, mas tem gente que segura os filhos e não manda para o mundo. A gente quer que a criança vá para o mundo. Geralmente vai ser saudável, feliz. E vai agir em favor da vida. E nosso direcionamento... É esse, né? É esse. Vai viver, viver. De acordo com a lei, respeitando o direito das outras pessoas, agindo com segurança em si mesmo, agindo para poder tocar a sua própria vida de acordo com seus desejos, com suas vontades. Ou seja, a partir de uma certa idade, a criança não pode mais ficar conectada naquela mamãe cuidadora, que é absolutamente necessária para a nossa sobrevivência. Absolutamente necessária. Sobreviver, precisamos de quem cuide da gente, desde a mais tempo que está. Mas ali, chegando perto dos três anos, essa função paterna, que se delineia aos poucos, aos poucos, em conexões sucessivas, de confiança, junto à criança, essa função paterna atinge a sua máxima necessidade, que é apresentar o mundo para a criança. Na verdade, a gente começa até um pouco antes na psicoembiologia, orientando aqui o pai, não necessariamente só ele, mas ele oriente o nome e o sobrenome da criança. Nem nós temos curso, o nosso curso tem nome e sobrenome, a psicologia existe sempre. Mas a criança vai ter nome e sobrenome e meu nome, meu sobrenome, Nelson Macedo, eles me apresentam para o mundo. Eu sei porque eu tenho esse nome, eu sei porque ele foi engajado para mim, ele está engajado na história da minha família. Dê tudo certo nas coisas que a gente viveu? Claro que não. Não é assim. Não é um sistema escritinho que dá tudo certo. Mas nós, com sensibilidade, com vontade de acertar, vamos, e com orientação adequada, nós vamos buscando o melhor para aquela criança em favor da vida. Em favor da vida. É sempre essa frase que nós repetimos enquanto estamos fazendo nossos tratamentos, nossos atendimentos. O referencial paterno, em nossa opinião, é também uma garantia de que aquela criança será cuidada. Nós precisamos ser cuidados durante muitos anos, né? Sim. A educação formal na nossa sociedade, com o nosso nível de sofisticação, ela é longa, ela é bastante longa. Vai compreender aquele período de primeira infância, e eu vou usar a divisão da psicanálise, mas mais como referência. Existem tantas outras. Depois, o período de 3 a 7 anos, depois o período de 7 a 3 ou 14, depois ali a adolescência, o adulto terceiro, e por aí vai, até onde a gente conseguir chegar. a nossa satisfação é de poder ajudar pessoas que estão com, que estão grávidas, a tentar buscar para esse bebê, futuro bebê, o melhor possível em termos de redução de traumas, redução de atritos, vamos supor, é bastante comum. O casal briga, a mãe está grávida, o casal briga, ou há uma briga familiar, muito comum. E só para dar um exemplo, a gente orienta a mãe, depois, tranquilinha, ela se tranquiliza de alguma forma, ela conversa com a barriga, conversa. Olha, isso não tem nada a ver com você, isso foi uma discussão entre mim e seu pai, ou com quem foi, isso já acabou, agora eu vou ficar bem, meu coração vai voltar para o normal, isso não tem nada a ver com você. E vocês acham essa interação interessante, não é? Ela funciona muito bem. E com isso, a gente consegue explicar que a criança, e a criança também fora da barriga, no mundo, quando ela é esclarecida de uma forma sincera e verdadeira, ela se acalma. Se ela não se acalma, provavelmente, é porque não foi muito sincero, verdadeiro, porque ela ouviu. Mas, no geral, é de se entender que essa interação, essa conexão, começa com a voz, e, como diz uma psicanalista famosa na nossa área, a Françoise Doutor, tudo é linguagem, tudo é o jeito que a gente fala, essa energia, é muito grande. É isso. Tem perguntas, professora? Tem uma pergunta aqui, Leidson. Gostaria de perguntar, está na frente, depois que a criança nasce, depois de um ano de vida, e o pai e a mãe some, e a pessoa vive somente com algum familiar, e não sente nada por aquela pessoa que cuidou dela, que trauma isso poderia trazer para essa criança? Deixa eu ver se eu entendi a sua tese. Na sua tese, a criança não vai ter nenhum cuidado legal depois de um ano? É isso? É isso que ele falou? Pelo que eu entendi, é assim, criança nasce, primeiro ano, aí os pais, acontece alguma coisa, e essa criança passa os cuidados de outro familiar. e lá na frente, essa pessoa, essa criança, né, que cresce, não sente nada pelo familiar que cuidou dela depois de um ano até o presente. Que trauma que isso poderia trazer? Bom, a opção começa, né? Perguntou, cara, só responder quinta-feira é super chato. Se eu não estiver respondendo legal, você pergunta de novo. Bom, durante o período de gravidez no primeiro ano, então, pela sua pergunta, a criança esteve com os pais. Então, depende, né? Será que esses pais realmente conseguiram trazer o amor, trazer o cuidado, trazer o afeto? Se eles conseguiram, essa criança, na formação cerebral inicial até um ano, que segundo muitos estudos é a mais violenta, a mais rápida, não sei se o homem dizia, era seis meses, essa criança tem boas estruturas. Mas não dá para nós sabermos sem, né, conversar com aquele indivíduo em particular ou interagir com ele mesmo, que seja com os canários infantis. Então, não dá para saber. Então, eu vou supor, para continuar a pergunta, que foi bom. Aí, foi tratar cuidado por essas outras pessoas e estar vivo até hoje, né? Então, o psicanalista ou o psicanalista, tem um conceito do cuidado suficientemente bom ou mãe suficientemente boa, ficou a frase mais famosa dele. Assim, se eu estou vivo, cuidado de mim. Agora, como é que eu cheguei aqui? Deixa eu ver. Eu cheguei com esses problemas aqui, eu fico muito nervoso, às vezes eu não durmo, mas estamos entre os seres humanos, né? Sim, somos nós. Nosso lindo, ele tem as suas dificuldades. E se a pessoa vai sentir ou não algo por quem cuidou dela, também, só com uma análise, uma conversa para tentar entender, né? O que pode ter acontecido. Onde é que o amor virou ódio? O que aconteceu? Assim, sem conhecer aquela individualidade em toda a sua riqueza e beleza de expressão, é muito difícil de responder. Mas se eu respondi alguma coisa muito fora, você, por favor, me corrija aí, tá bom? Penso que está tudo certo. Qualquer coisa, as pessoas vão aí sinalizando para nós. Tá bom. Agora, a gente podia pensar na figura do pai ou da função paterna em certas situações. Tem uma pergunta aí, Nelson. Existe idade mínima para iniciar o diálogo com o feto? Existe. Assim que você souber que ele está presente. Essa é a idade mínima. Assim que você souber. Às vezes, a gente não sabe, né? Como é que vai começar a conversar com qual a gente não conhece, não sabe nem que está lá. Ah, mas como que assim um feto vai... É um feto. Tá naquela formação lá, o ínimo. Sim, mas é... E o exercício de amor dos pais, a conexão? Sabe, eu não vi o nome de quem perguntou, mas assim, para a mãe... Maria. Maria. Oi, Maria. Até em outros reinos, até... Nem os reinos, nosso reino mesmo, até mamíferos avançados, a mãe já tem instintivamente um carinho pela criança, pelo filho. Ela já está junto. Ela já lambe, já cuida, ela sabe que a maior parte das coisas depende dela. Isso é uma coisa legal da gente pensar, porque são poucos os casais, né? O animal que cuida de filho. São menos do que os... Só fica a fêmea lá coitando, provavelmente. Então, a mãe, ela já tem essa liga com a sua cria. O pai, o pai humano, é bom que ele comece a se sentir corresponsável. Então, quando ele já começa a tentar interagir mesmo com o feto, ele, pai, começa a se sentir corresponsável. Isso é bem importante para nós, na psiquembiologia sistêmica. Ah, mas o feto não vai estar capturando nada. Eu entendo o que vai, sim. O carinho, o afeto vão vibrar de alguma forma na formação daquele ser. Ah, mas eu não acredito nisso. Ok, mas quando aquele bebê, aquele bebê não, aquele embrião lá, estiver reagindo à sua fala, aí já dá para acreditar. Depois dos quatro meses, talvez. Sabe, aquele chutinho na barriga. As coisas estão bonitas. Aquele tremorzinho, né? Nossa, estão bonitas. Estão bonitas. Ah, mas se você me deram me perguntar aqui um dia desse, se foi criado só pela mãe, a mãe vai ter uma sobrecarga, lógico, porque ela vai saber que ela tem que levar essa criança para o mundo e ela também tem que cuidar. Existem outras figuras, outras pessoas que fazem o papel da função paterna de outras formas, né? Filhos de pais separados. E o pai visita, eu estou falando do pai visita porque na grande maioria dos casos os filhos ficam com a mãe. Não é 100% isso, eu sei, mas só para a gente continuar o exemplo. Aí o pai visita e na visita ele faz coisas significativas em relação à função paterna, ele cuida, ele se responsabiliza, ele explica e a mãe também explica, está ok, está ok, realmente está ok. Ou, não tem o pai, por variadas razões o pai não está presente. É claro que o DNA do pai está presente naquela criança, mas o pai não está presente por variadas razões. Outros adultos, o sétimo masculino ou mesmo feminino, por que não, podem ajudar a mãe na sobrecarga que ela acaba tendo para fazer a dupla função. E a mãe faz, a mãe faz, ela consegue, ela se arrebenta e consegue. tanto é que nós temos aqui no Brasil uma quantidade bastante grande de famílias com mãe solo. Uma mãe que cuida sozinha dos seus filhos. Na verdade, tem aqui uma pergunta, os filhos desde muito pequenos pela mãe são muito prejudicados pela ausência paterna. O importante é que eles saibam que tem aí alguém que junto com essa mãe foi responsável por fazê-lo. A criança está em uma família. É muito difícil a criança não estar em uma família. Pode acontecer, tudo bem. Porque a gente tem aí talvez 30 mil crianças que não estão em uma família. Estão em abrigos, estão em situações extremamente precárias. Mas as outras crianças estão em alguma família. E famílias, a gente supõe que algum tipo de rede de apoio possa executar, possa exercer. Tem o avô, se isso é bom, se é ruim, nós não precisamos discutir aqui, senão vamos ter que discutir caso a caso. Mas há situações positivas se estar numa família, numa história familiar. É dar trabalho. Vale cuidar de criança. Sim. Cuidar sozinho é uma coisa que eu considero extremamente complicada. Tem que ter algum apoio. e os humanos nós fazemos rede de apoio com mais certa facilidade. Basta a gente fazer as conexões e trabalhar assim. E as crianças vão pegando as referências que tem na frente. Elas sabem o que elas querem. A gente sabe o que querem. A gente quer crescer, quer viver. E as referências que forem boas vão ser usadas. Todas vão ser usadas. Mais perguntas, professora? Ela está dizendo ou a mãe acaba por cumprir o papel do pai. O papel que não é o dela, né? Ela pode até tentar cumprir, mas não vai dar conta, né? Porque não está na natureza. Tem sim. Como funciona o bebê adotado? Digamos que passou a gravidez sendo rejeitada e aí logo ao nascer é acolhida com muito amor. As marcas da rejeição permanecem. Boa, né? Boa. Eu não sei quem das pessoas que estão ouvindo a gente, não sei quem já visitou uma ou mais vezes um abrigo. Os lugares que ou as crianças são colocadas pela nossa justiça, né? Para que os pais estão ameaçando as crianças de alguma forma mesmo. A criança é colocada temporariamente, tem um nome, um jargão jurídico para isso, eu vou pular, ou ela já é colocada para adoção. Então, tem as crianças colocadas para adoção oficial e outras que não. É bastante grande a carência. Não é algo que a gente possa falar aqui numa palestra se não tiver visto. A carência é gigantesca. carência até tem um toque, um oi, qualquer coisa, né? E a extrema vontade de poder estar numa família para se desenvolver. A criança vai vir, é claro, com alguns traumas, alguns problemas, talvez muitos, mas aí entra a maravilha das terapias, tanto da psicanálise quanto da psicologia, que tem sim ferramentas para tratar, para lidar. Mas, mais importante que isso, aquelas pessoas que estão de coração aberto, maravilhoso, recebendo aquele ser, elas também têm que se preparar. Aí, é para o que deve, é, porque não dá para a gente avaliar de início o que pode acontecer. Um traço característico comum é esse que eu comentei com vocês, assim, é uma carência gigantesca. e ela também se reveste com outras coisas, com cinismo, dificuldade de acreditar que o ser humano vai poder ajudá-lo, não vai traí-lo. Já foram informações referentes a preconceito, ódio. É claro que tem uma barra pesada para enfrentar aí, mas o amor com orientação profissional, claro, ele pode suprir, porque esse casal que está adotando, ele acolhe, ele se responsabiliza. Ah, mas já não tem mais aquela fase fetal. É, não tem. São as coisas como elas estão aí, é um estado de coisa. E aí, tem um monte de história legal aqui no Brasil, de processo de adoção, inclusive por casais homoafetivos, porque a partir de março de 2015, eles podem praticar a união estável ou casamento, e tanto a psicanálise quanto técnicas de psicologia, podem abrigar esse casal e a criança. Agora, eu também quero fazer um adendo aí em prol da psicoembiologia sistêmica num caso como esse. Antes de fazer a adoção, eu acho interessante os futuros adotantes saberem o que a psicoembiologia sistêmica pensa dos traumas e problemas que possam surgir e esses adotantes, se eles puderem trazer o máximo possível de dados da história da criança ou das crianças, porque às vezes a criança tem irmão, irmão. não é fácil. O máximo possível de dados de história dessa pessoa, aí a interação com o psicoembiologista sistêmico fica muito interessante, porque, sim, pode se prever algumas coisas, mas eu acho que o amor sempre vai encontrar um caminho e opinião e função da vida. Lembra-se dessa frase? E função da vida. Tem aqui uma pergunta. Pai que toma antidepressivo por muitos anos, a criança nasce com problemas? Angélica, você falou pai, não mãe. Se o pai tiver afim de criar conexões saudáveis com a criança, ele vai continuar tomando os remédios e vai fazer a conexão saudável com a criança. Não é o fato de tomar o remédio que faz a nossa personalidade, as nossas escolhas na vida serem boas ou ruins. Não é isso. De fato, não é isso. Agora, se ali, principalmente se ele estiver diante de alguém que vai estar orientando, que vai estar ajudando de alguma forma, e ele assumir uma responsabilidade, isso já é meio caminho andado, independente da condição do pai. Eu me lembro, acho que o caso de um professor nosso, contou que contou no curso que o pai era alcoólatra e o psiquiatra embriólogo sistêmico comentou com ele que isso é muito ruim. Isso é muito ruim porque no estado de briaguez a pessoa não vai estar no seu estado normal, como é que vai demonstrar uma afetividade consistente, pode se tornar agressivo com a gestante, que no caso era. Mas ele não quis mudar, não. Ele não quis mudar, não. Isso acontece e a gente tem que lidar. sim. Não tem como, né? Acho que por enquanto é só. Por enquanto é só. O que é o pai apresentar a lei? O que é o pai apresentar a sociedade para a criança? Vamos lá. no país que tem dezenas de milhares de assassinatos. A gente quer que aquela criança traduza na sua própria vida a esperança que a gente quer ter enquanto humanidade. Lembra lá a frase em favor da vida. Está em favor da vida. Se a gente está em favor da vida, a gente quer a gente mesmo e as pessoas que estão com a gente, a gente quer um mundo melhor, um mundo menos poluído, um mundo que a gente se respeite mutuamente. E a nossa parte na psicoembiologia sistêmica é cuidar disso desde o comecinho. para aquele indivíduo, para aquela criaturinha que está se formando ali, para que ela tenha uma estrada razoavelmente pavimentada para se desenvolver com segurança, com autonomia. Porque é triste ver pessoas que ficam grudadas simbioticamente. Elas não desenvolvem nada, elas não vão para o lugar nenhum. Acho que tem uma pergunta. Tem, tem sim. Tem duas. Que é interessante, né? Esclarecer o que é o pai e a função, né? Necessariamente o pai é importante na vida da criança ou tem o outro cuidador que supra as necessidades é suficiente. E aí tem outra que daí eu falo que tem mais ou menos a ver. Que é se a mulher sofrer um aborto e ela engravida, se o bebê recebe alguma carga. Que é aquela questão de fazer, né? A limpeza uterina tem todo um trabalho, né? E o bebê sente em que nível as emoções? Então, vamos lá. eu já vi muitos casos de constelação familiar que o bebê morto aparece e parece que é uma coisa não resolvida. Então, o que a gente tenta fazer na psicomediologia sistêmica? Primeiro, um exercício de mentalização, ou seja, a vontade da própria mãe, né? que teve essa situação triste em qualquer aspecto, independente, o juízo não cabe aqui, é uma situação que vai traumatizá-la com certeza. Então, a gente faz alguns exercícios. Um deles chama-se limpeza uterina, é fazer uma mentalização com luz branca, não faça isso, pelo amor de Deus, em casa, faça com orientação, porque esses exercícios, eles ativam a vontade e o querer da pessoa. E nem nós sabemos que nós somos capazes mesmo, né? Quando a gente está realmente ativado e motivado. E o problema que, pelo menos eu vejo como psicanalista, é o que ficou na cabeça dessa mãe. Se ela conseguir resolver essa situação e depois explicar verbalmente para a criança que está nascendo, eu entendo que seria o caminho a métrica, o caminho adotado para essa criança não ter consequências, pelo menos daquilo que a gente conhece, que a gente sabe. Espero ter respondido. O bebê sente o quê, Nelson? Sente em qual nível as emoções da mãe? Conta aí. Ele sente até depois da gestação, gente, não é só. Está formando um cérebro ali, está formando um cérebro, a coisa mais importante que possa acontecer para a nossa vida e a mais significativa e decisiva. Tanto é que nós na psicanálise depois, na psicologia, a gente vai tentar tratar as repetições traumáticas que a gente engendrou até os três anos de idade. Olha só, olha o tamanho da bronca. É extremamente importante e as emoções vão no nível, claro, é fio direto, que nem a placenta, é fio direto. quer seja porque ele recebe a mesma injeção de hormônio das emoções, quer seja porque ele sente, isso não faz muita diferença, não faz diferença que o bebê se agita, o bebê se sente muito mal e depois tem que explicar para ele o que aconteceu. É uma alteração fisiológica, né, gente? É sério. É muito sério. É da fisiologia, né? Então, por exemplo, a gente toma um susto, a gente tem uma descarga, né, no sangue, né? É um alerta, é uma descarga e aí o bebê, ele sente um ambiente alterado, né? E ele não sabe o que que é, é só uma sensação. E, pelo menos na psicanálise, no estudo dos mecanismos de defesa, para que que servem os mecanismos de defesa? Para nos trazer até aqui, né? Porque a gente tem que se defender de alguma forma psiquicamente daquilo que a gente interpretou como tendo feito mal para a gente. Agora, eu vou voltar para o inicote. Nós estamos aqui com muito problema, com pouco problema, cheio de situação. Quando a gente dá um pinote para trás e começa a pensar que nem aquela criança em defesa, com dificuldade e tal, a vida vai para trás também. Quando a gente tenta se projetar para frente, assumindo uma postura adulta, um referencial adulto, aí a gente tenta ir para frente com o que tem para hoje. Nós chegamos até aqui com o que tem para hoje, com a educação que nós recebemos, né? Eu não me lembro da outra pergunta, professor, que se não foi feita. Tem, deixa eu ver aqui, uma mulher, você falou, necessariamente o pai é importante ou um cuidador supre as necessidades? Cuidador supre as necessidades. Você vê as funções que a gente falou, responsabilizar-se da educação, mostrar a lei, dar nome e sobrenome, mostrar a história, a cultura, mostrar que está sendo cuidado. Basta ali ter realmente a disposição de mudar a vida, porque é outro tipo de vida, né? A vida de uma família, um ser que você aceitou educar, é outra vida. Não dá para tocar a vida anterior. Ah, eu vou levar a vida como era antes. Então, você não está nem aí com criança, né? Então, quando assume a responsabilidade, pode ser qualquer outra pessoa. Aliás, pode ser várias pessoas, não é mesmo? Como é que a gente faz na caverna, né? Acho que não tinha uma casinha para cada uma, não. Se não tiver pergunta agora, eu vou seguir na... Não, não tem. Pode... É possível que... Não tem, não. Pode seguir. Vamos questionar um pouco essa figura paterna como exemplo, né? Ah, nem todos têm. Não, nem todos têm. Ah, fica muito traumático não ter. Eu não sei. Às vezes, tem umas figuras paternas que vão ser meio complicadas, né? Como a gente fala nos cursos, tem pai que só deu mesmo a carga genética dele e foi para o mundo, né? Saiu, foi embora. E a mãe ficou para cuidar das crianças e tentou fazer ali o melhor que ela pôde. Isso não é um problema. O problema é quando a gente realmente coloca a criança em situações traumáticas das quais ela... De jeito nenhum ela consegue sair. Ela não consegue sair. Ela não tem elementos para sair. Aí ela vai criar mecânicas de defesa que são muito mais do mundo imaginário, que é aquele mundo que a gente ativa quando a gente volta a ser criança no sentido assim de se sentir mal com a vida ou estar com esse problema que a gente carrega. Então, não. A referência da função paterna, aquela que faz a gente ir para o mundo com responsabilidade, ela pode ser feita de várias formas. Desde que seja feita, está tudo bem. eu estava falando de dar nome e sobrenome. Isso é uma coisa que quando a gente fala nos cursos ou quando alguém ouve para começar, tem que ser o pai que deu o nome e o sobrenome. Então, vamos pensar no caso que seria o contrário. A mãe, só ela, resolveu escolher tudo. O nome e o sobrenome fica estranho. Fica estranho porque o nome e o sobrenome, eles, como eu falei agora há pouco, eles são nossa marca. Eu sou o Nelson Macedo, eu sou essa pessoa que escolheram o meu nome e me apresentam para a sociedade com esse nome em todos os anos da minha vida. Isso é bem importante. E o pai ser corresponsável por isso, esse pai cria uma ligação dessa criança com toda a família. Porque eu tenho a carga genética de duas famílias e, por sua vez, tem carga genética de outras duas e assim vai. É importante que eu esteja inserido. Ah, e a criança que é adotada? Não, é a mesma coisa. Ela vai ser inserida no núcleo familiar. A criança que é adotada por casais homofetidos, é a mesma coisa. Ela vai ser inserida numa família. E ela vai precisar do quê? Da explicação. Quando esclarecido, isso é calmo. É quase um prazer. Mas esclarecido com sinceridade, com a verdade, esclarecido. Na escola, em outros ambientes. Uma pessoa repetiu aqui que o amor supera tudo, o amor supera tudo. Mas a gente tem que ter uma baita força de vontade pra ir adiante com isso. Será que já é tempo de falar do curso, professor? O que você acha? Dá, dá. Dez minutos a gente tem. Vou falar, então. Curso de formação. E daí você consegue esclarecer, né? Pro pessoal. Espero que sim. Esse me ajuda aí se eu estiver esquecendo alguma coisa aí. O curso é de dez meses. É aula mensal. quando eu fiz era no domingo. Não sei se mudou, mas também é o mesmo detalhe. É que varia, né? Então, tem turma que começa... Ele tem início duas vezes ao ano, né? Então, uma turma vai no sábado e outra turma no domingo. Agora, por exemplo, vai iniciar uma turma que é de domingo. De domingo. no 2024 a que inicia é de sábado. É um curso que exige bastante de aplicação. Tem que ter vontade mesmo de se tornar psicodologista e sistema. Porque são dez meses. Como eu disse, nós vamos repetir agora. Divididos em dois módulos. Tem o primeiro módulo e o segundo módulo. e você já vai para a prática logo no primeiro módulo. Porque o IBCP tem uma atividade chamada grupo de gestantes. Que é gratuita. E nós atendemos a mulheres grávidas. Às vezes com companheiros. Às vezes não. E esses atendimentos são duas turmas durante a semana. E o aluno ou a aluna tem que participar de uma delas mas toda semana. Uma das duas mas toda semana. Por isso que uma delas é no sábado. Então faz esse acompanhamento. Tem mentoria também. E existe a necessidade de fazer as práticas. E justamente são as técnicas que se vai utilizar para ajudar a mãe. Fazer a conexão e o pai também. Fazer conexão ou o casal na conformação que tiver fazer essa conexão com o bebê desde o começo. então é um curso que exige bastante participação. Claro, tem estudo teórico também como todo curso mas é necessário a participação. E... Ah, eu vou ler uma coisa. No primeiro módulo a pessoa está no grupo de gestantes pode interagir ou não. Vai aprendendo ali como fazer essas interações. No segundo módulo a pessoa é colocada em sessão individual com pessoas também na nossa clínica social. Ela... Já tem. Já tem. Já tem. Sozinha. Vai lá realmente fazer a aplicação claro com supervisão. O PCP tem supervisão para todas as suas atividades clínicas. Vai ter supervisão e vai poder começar realmente o aprendizado ali da dinâmica daquela mãe. que ela estiver trazendo, né? E... E também como já aconteceu comigo de... Aquela dinâmica inicial da criança especialmente a criança está com... Não é que a criança está com dificuldade são os pais estão com dificuldade de fazer o que a gente chama de corte de piano você tem psicanalítico o corte da função ali da materna que foi necessária para o cuidado mas levar para a autorresponsabilidade para o cuidado do mundo para a criança não ficar dependente. A criança tem que aprender um monte de coisa, né? Cuidar das suas próprias coisas a criança tem que parar de mamar no tempo adequado o ideal seria não usar chupeta, né? Eu mesmo não fui muito bem sucedido nisso metade consegui metade eu não consegui mas é melhor não usar chupeta que é uma verdade borracha Espera só um minutinho Nelson é um curso o Cadu está perguntando é um curso livre e é um curso de formação que habilita a pessoa a atuar como psicoembriólogo ao contrário de uma pós é um curso que tem uma prática é um curso que já acontece na interação com as gestantes onde os alunos onde os alunos primeiro aprendem a como a técnica é usada dessa comunicação dessa ligação com o bebê e num segundo momento ele vai colocar isso em prática só que não mais no grupo mas atendendo individualmente levando os casos para serem discutidos em supervisão e orientados não tem pré-requisito não tem necessidade de ter curso superior tem necessidade de gostar de estar com a gestante de entender que o psicoembriólogo ele tem um conhecimento amplo porque ele vai conversar de tudo então ele vai entrar em contato com essa gestante com esse pai ou com quem for com a família porque chega um momento que se tem irmãos eles também entram na sessão e são apresentados para esse bebê se fala de tudo se fala dos sonhos dos projetos que os pais têm se explica tudo para esse bebê se colocam as figuras que fazem parte dessa família também para interagir com esse bebê sempre orientando então o psicoembriólogo vai saber sobre um pouco sobre a amamentação vai investigar vai saber sobre uma série de coisas né então eu acho que nesse quesito é isso aí o Nelson continua aí passa a bola de novo não, sem problemas muito legal muito legal eu estou me lembrando de experiências que eu tive durante o curso com contato com pai, mãe e filha tendo outro filho aí às vezes estava os quatro na frente na tela mas o trabalho ele é profissional então aquelas quatro pessoas estando ali na frente na tela você consegue ver onde pode dar algum tipo de orientação sempre em prol da vida sempre o preventivo de traumas sempre tentando ajudar a família porque é fácil falar assim ah, vamos fazer o corte de piano essa palavreada que nós utilizamos é bem complexa não é fazer isso com a família vai sugerir para o pai papai você sai com seu filhinho é um filhinho novo né menos de três anos você sai com ele só você vocês brincam sozinhos só vocês como é que está essa dinâmica você tem esse interesse ah, eu estou muito ocupado eu não consigo não dá aí a mãe vem não tem paciência aí você vai tentar trabalhar isso porque é extremamente importante uma conexão sadia da figura paterna com as filhas os filhos é uma é uma maneira de sair do que nós chamamos o complexo diérgico sair de maneira sadia ser literalmente empurrado empurrado para o mundo onde sim vai ter uma vida cheia de oportunidades um mundo cheio de oportunidades a gente está suficientemente bem para aproveitar essas oportunidades desenvolver a nossa vida ah, mas isso não é perfeito ninguém, né nem sei o que é isso perfeição mas dentro da possibilidade levar o que nós pelo menos entendemos que é uma vida satisfatória se tenha mais realização superação dentro daquilo que o mundo oferece de oportunidades e desafios também né gente ninguém vive numa redoma bom eu gostaria saber se tem mais alguma pergunta gente que eu possa ajudar a elucidar ninguém perguntou de fertilização in vitro de famílias totalmente diferentes eu achei que fosse ter alguma pergunta assim mas da adoção foi falado a adoção no Brasil é um regime que tem lá suas exigências é claro mas eles tentam num país tão grande assim, né tentam trazer um conceito que pra nós da psiquembiologia sistêmica ele alinha igualzinho é um conceito que se chama o melhor interesse da criança esse conceito vem da declaração dos direitos da criança e dos adolescentes lá da ONU foi incorporado na nossa legislação juízas e juízes estão cada vez mais trabalhando nessa pauta trabalhando o melhor interesse da criança e claro do adolescente também então essa seria a primeira coisa buscar esse melhor interesse que bacana porque nós repetimos na psiquembiologia sistêmica que o paciente é o bebezinho ou antes o feto ou antes o embrião e se for possível fazer um planejamento familiar antes tem um nome complicado no planejamento familiar minimamente entender bom eles querem ter filho e aí tem uma pergunta que o curso é apenas presencial não o contrário o curso é online depois da pandemia o IPCP é ouve por bem colocar as atividades online e muitas pessoas estão se beneficiando com isso é claro que tem um exercício ou outro que pode ficar um pouco complicado mas pelo menos explicar online e depois praticar em casa com outra pessoa né agora tem um momento outro aqui também peraí deixa eu só ver aqui né se eu não deixei passar é livre não é de pós é presencial isso não não deixei não não tá e até me lembro um exercício deixar vocês com curiosidade renascer esse tem que fazer presencial eu acho mas eu não sei às vezes falta criatividade da minha parte e dê pra fazer online depois quem for fazer o curso inventa um jeito fazer isso e o que que seria tomar responsabilidade e amar nós estamos bem longe de modelos de perfeição na nossa sociedade mas você provocou agora você vai Nelson vai tem dois minutos dois eu vou falar bem rápido a maior parte das nossas interações é com uma criança desenvolvendo no útero e essa comunicação não é feita dessa forma e essa mãe independente dela ser uma barriga de família tem um termo que é permitido pelo conselho federal de medicina no Brasil que nem vai dar tempo de falar de geral assim mas um casal por exemplo como afetivo ou um casal heteroafetivo que não pode ter filho pode desenvolver um ovo que é o ovo mais espermatozoide numa barriga de um familiar lá cumprida certas condições a gente na psicomirologia vai tratar desse embrião desse feto embrião do mesmo jeito mas a mamãe que vai estar ali alguma ligação ela vai acabar batendo gente vamos falar a verdade não tem como não ter os dois são um mesmo que aquele material aquele DNA não seja dele e a gente tem como ajudar essa criança e depois esses pais também não existe uma rigidez quanto a isso só que alertando não é natural essa criança depois ser separada da mãe é preciso ter um planejamento quanto a isso é preciso ter um mínimo planejamento quanto a isso espero ter respondido com a sinceridade possível mas isso tudo no Brasil já é permitido é possível acredito até que esteja sendo feito apesar do custo altíssimo de tais procedimentos bem alto eu acho que sim Nelson eu acho que fechamos aí a live não sei se você quer deixar mais alguma coisa dar uma alinhavada geral não quer dizer que pontualmente 8 horas 21 horas então eu deixo aí esse espaço para você alinhavar ver o que eu tenho eu tenho uma família que o povo chama de moderna enteado enteado filha filha depois casamento não tem aquele formato por exemplo da família dos meus pais em um formato bem diferente e talvez tardiamente eu acho eu vim conhecer a psicoembiologia sistêmica e eu poderia ter usado essas ferramentas de uma maneira muito mais efetiva com esses seres que passaram pela minha responsabilidade e dentro das minhas condições eu pude amar eu queria deixar esse recado mais sincero do que possível acabou muito bem então pessoal muito obrigada se vocês tiverem mais alguma dúvida alguma coisa podem encaminhar e uma opa peraí já falou deixa eu ver se tem mais alguma coisa qualquer dúvida né que que as pessoas encaminham para o para o Nelson Nelson muito obrigada espero te encontrar aí em outras oportunidades pessoal obrigada fiquem atentos a semana que vem teremos aí algumas lives né sobre alguns temas da psicoembiologia que vai tá aí iniciando um curso então se atentem aí as publicações do IBCP e aproveitem né para participar para conhecer um pouco mais realmente é algo muito gratificante né lembrando que as crianças esse acompanhamento começa na gestação até mesmo antes né quando existe aí um planejamento e que segue né até os três anos de idade esse bebê depois que ele nasce né então o psicoembiólogo ele tem aí um caminho muito bonito né para trilhar junto a esse bebê né até os três anos de idade tá bom então fiquem atentos estaremos aí o IBCP vai estar aí divulgando os próximos eventos que eu acho que é dia 15 e 16 né aproveitem para para estarem presentes e interagirem obrigada Nelson obrigado obrigado gente obrigado professora boa noite até a próxima a próxima a próxima Obrigado.